Estou fazendo 45 anos. Nasci do maior dos desejos. Aquele que se repete todos os dias quando você olha para quem ama. E todos os anos quando deseja algo verdadeiramente necessário. Nasci para ajudá-lo a prolongar os momentos felizes. E para estar ao seu lado quando perceber o quanto a vida é linda. Estou presente quando você menos percebe. E quando mais precisa. E por ser tão importante para você, me tornei completa. Você me ensinou que o maior desejo não está guardado no banco. Não cabe em uma mala nem em uma garagem. O maior desejo é saúde. Eu sou a Unimed Campo Grande. E nasci para cuidar de você.